Quais são, se eu perguntasse, quais as características que você ia dar para Isaú? Qual é a primeira que você ia dar para ele? Vamos lá, me ajudem. Isaú. Vamos lá, vermelho, não é isso? Peludo, né? Vamos lá. Caçador, né? Vai lá. Caçador, forte. Vocês estão dizendo, vai, o que mais? Mas, vocês não disseram o essencial. Não, ele é tudo isso. Pronto. Ele era carnal, carnal, rebelde, materialista. Três coisas fortes na vida dele. Ele era o quê? Carnal. Ele era o quê? Rebelde. E ele era o quê? Materialista. O pai, é aqui que nós vamos chegar daqui a pouco, olha para cá. Por que que Deus, na sua pré-ciência, na narrativa, você entender? Agora, na narrativa, o autor está mostrando que Deus ia escolher, irmão César, ia escolher Jacó. Não é porque Jacó fosse perfeito. Por que foi que Deus escolheu Jacó? Agora você já sabe. Eu já dei a resposta bem aqui. Vamos lá. Por que que Deus escolheu Jacó? O texto está na narrativa. Mas por que que ele escolheu Jacó? Porque Jacó tinha mais propensão para as coisas de Deus. Ah, porque Jacó soube escolher o que era melhor. Então, você tem aqui um rapaz rebelde, Exaú, que ele se casou com as mulheres cana, cananeias, cananitas. Ele não ligava. Quando ele disse assim, olha, me dá a desguizada. Aí Jacó, que era inteligente, eu já falava, eu te dou, mas se tu me deres a tua primogênia, o que foi que ele disse? O que foi que Isaú disse? Já não me falta... O que é que eu quero com isso? O que é que eu quero? Eu estou para morrer de fome. Para mim, o que interessa agora é comer. Ele não dava valor ao que era espiritual. Eis que estou pronto a morrer. E para que me servirá a primogenitura? Está vendo? Para que me serve isso? Isso não me traz lucro nenhum. Para que eu quero isso? Eu estou morrendo aqui. E se eu morrer de fome agora? Isso aqui não me traz lucro. Aí Jacó diz, rapaz, é isso mesmo. Ele diz, é, me dá logo isso aí, que eu quero comer. O escritório aos hebreus, lá no 12, ele diz que ele era imoral e profano. Era imoral e profano. Então, ele era, nas qualidades boas, era um homem vermelho, forte, era cabeludo, era caçador, era guerreiro, era disposto. Ele tinha tudo isso. Mas só que ele tinha três qualidades péssimas que não agradavam a Deus. Ele era o quê? Rebelde. Ele era o quê mais? Carnal. E ele era o quê mais? Pronto. Ele não tinha nada de espírito espiritual. E aí vocês podem observar que é isso que o texto, ele vai mostrar aqui, desse Exaú. Isso é sério, irmã, isso é muito pesado, porque às vezes você, né, você lê isso aqui, mas você fica, não, mas por que que Deus aborreceu a Exaú? Isso tem as qualidades dele. É porque Exaú era dessa qualidade, ele era desse nível. Vocês entenderam? Agora vamos para Jacó, vamos para Jacó. Observe que aí nós vamos ter o nome, olha aqui, ó, vamos lá, Jacó, vamos lá, Jacó, vamos lá, Jacó. A raiz é essa, a raiz hebraica. A raiz verbal hebraica é esta. Jacó, tem muita gente, no dia desse eu vi uma pessoa dizendo assim, o nome Jacó não é enganador, é verdade, o nome Jacó não é enganador, mas isso não tira da essência de Jacó ser um verdadeiro enganador, porque o que é Jacó? Se vocês analisarem, Jacó é aquele que segura o calcanhar, é um suplantador, é aquele que não solta enquanto a sua ambição não for real e realizada. Jacó, ele é aquele que segura no calcã, é claro que na raiz, se vocês analisarem, na raiz hebraica, a cave, que é aqui, ó, suplantar, não traz mesmo a ideia de enganador, mas traz a ideia daquele que segura onde? que segura no calcanhar e só solta, só solta quando ele receber. Ele vai no encalço daquela pessoa, se aquela pessoa vacilar, ele come a boia dele. E foi o que aconteceu. Na hora que Exaú disse, para que me serve o direito de? A primogenitura, ela tinha dois aspectos. Um, tinha um aspecto materi, bênção, terra, prosperidade, a bênção patriarcal, mas a primogenitura também tinha o direito do filho ter a maior bênção. Dupla. Agora, a bênção patriarcal, a primogenitura de um judeu, ela tinha, além da bênção material, além da bênção de ser o primeiro, ela tinha a bênção do quê? A bênção é espiritual, em ti serão bendita todas as famílias, e observem que quando Jacó disse, me dá essa bênção, ele disse, para que me serve? Ele não sabia o valor. Olha para cá agora. Às vezes, tem pastor que ele não cuida do seu ministério enquanto Deus dá para ele. Ele não sabe o valor que ele tem. Aí, quando ele peca, ele fica chorando para todo lado. Aí, ele fica, gente, me perdoe, não é assim? Você deveria saber antes o valor do que Deus colocou na sua mão. Eu tenho que saber o valor do ministério que Deus colocou na minha mão. Eu tenho que saber o valor da família que Deus entregou para mim. Eu tenho que saber o valor da minha casa que Deus entregou para mim. Tu vais deixar uma prostituta, uma adúltera, entrar no teu lar e acabar a tua linda família? Tu vais deixar uma mulher que é uma mulher sagaz, é uma Jezabel, estragar com o teu ministério, com a tua vida, com a tua casa? E olhe para cá. A igreja perdoa, nós perdoamos e até Deus perdoa. Sim ou não? Mas o estrago, ninguém pode mensurar o tamanho do estrago que fica, e a mancha não sai mais. Não é assim? É indelével. É por isso que observem bem. Jacó, ele aqui, ele é alguém que persegue, segura no calcã. É claro que a raiz hebraica não dá a ideia de enganador. Só que o texto não nega, porque tem irmão que diz assim, quem enganou foi a mãe, não, senhores. E eu vou falar daqui a pouco dela. Quem enganou também foi o próprio Jacó. Jacó era menino ou já era adulto? E foi ele, a mãe dele mandou ele dizer, diz que a caça veio ao teu encontro. Diz? Não. Ele ainda disse assim, o meu Deus mandou a caça ao meu encontro. E o pai disse, olha, o pelo é de Jacó, de Isaú, a veste também, mas a voz é de Jacó. Aí ele pergunta, é tu mesmo, meu filho? O que foi que ele disse? Sou eu mesmo, papai. Então o bicho também era enganador. Que a raiz hebraica, aí tem irmão que diz assim, no Salmo 46, verso 10, o Deus de Jacó. Aí tem irmão que diz, olha aí, Jacó, se fosse um nome feio, Deus não tinha colocado. Preste bem atenção. O nome de Jacó no Salmo 46 aparece para mostrar que ainda que tenhamos falha, ainda que sejamos fracos, ainda que sejamos errados, Jesus, mas ele é o Deus que nos salva e que nos abençoa. E para que eu não esqueça do meu passado, ele nunca tira o nome Jacó. Por que ele não botou Israel? Porque lá poderia no Salmo 46 ser assim, o Deus de Israel, não, mas é o Deus de... Só para tu saber que quando tu não valia nada, ele te perdoou, ele te abraçou, ele te amou. Eu tenho uma pessoa aqui na igreja, que aí ela diz, pastor, eu era do mundão, eu não valia nada, mas Jesus me perdoou. Você sempre tem que se lembrar de quem você era para não esquecer do tamanho da misericórdia de Deus.